Aqui na capital, aqui em Florianópolis, a semana já começa com muita expectativa a partir do anúncio de uma greve geral dos servidores públicos a partir de amanhã. Daqui a pouquinho, Felipe Cross vem ao vivo, trazendo as últimas informações sobre esse movimento dos servidores e também a posição da Prefeitura da capital, porque o Felipe conversou com o prefeito Topazio Neto. Já em Joinville, gente, aliás, já estou indo para lá, já vou começar a edição de hoje ao vivo de lá, o vereador Mauricinho Soares, lembram dele, aquele que brincou lá na mesa diretora da Câmara de Vereadores de Joinville, ele é suspeito de envolvimento e irregularidades e foi caçado agora à tarde, apesar, não é mais, Falcão, de ter tentado uma manobra para evitar a caçação, entregando a carta de renúncia pela manhã. Falcão está ao vivo de Joinville, acompanhou todo o bastidor dessa decisão e traz as últimas informações para a gente. Fala, Márcio Falcão, muito boa noite para você, bem-vindo. Muito obrigado, Márcia, boa noite para você também e a todos que nos acompanham. Pois é, a sessão de julgamento dessa comissão processante durou quase oito horas. Todos os vereadores puderam falar, paradas foram feitas e agora à tarde, duas horas foram destinadas para a defesa de Mauricinho Soares. Os advogados não estavam, mesmo assim o tempo foi respeitado. Mauricinho Soares e seus defensores estiveram na Câmara pela manhã e tentaram falar, tentaram apresentar essa carta de renúncia, mas o vereador que conduzia a sessão informou que precisava seguir um cronograma e que o tempo de fala aos advogados de Mauricinho Soares seria à tarde. Depois disso, Mauricinho e os defensores abandonaram a sessão. A comissão processante avançou e decidiu pela cassação do mandato. É o que você vê agora na reportagem. Com 16 votos favoráveis e uma abstenção, Mauricinho Soares perdeu o cargo de vereador em Joinville. Mauricinho Soares foi preso duas vezes em menos de dez dias no ano passado. A primeira por porte ilegal de arma de fogo durante cumprimento de um mandato de busca e apreensão na casa dele. A segunda prisão foi em frente à Câmara de Vereadores no âmbito da Operação Profusão. Ele é suspeito de envolvimento num esquema de corrupção na sede do Siretran de Joinville. De acordo com a Polícia Civil, um grupo criminoso liberava carteiras de habilitação que estavam suspensas mediante pagamento de dinheiro. A comissão processante aberta em dezembro do ano passado apurava se as prisões representavam quebra de decoro parlamentar. Mauricinho, que continua preso preventivamente, participou do início da sessão de julgamento da comissão processante. Ele tentou apresentar uma carta de renúncia. Houve confusão. Nós precisávamos comunicar antes a renúncia em virtude dos desdobramentos do processo. E assim, o vereador queria ter a oportunidade de explicar o porquê da renúncia para os seus 2.557 eleitores, que foi tolido o direito dele disso. Uma lei municipal de 2012 determina que a renúncia tem os efeitos suspensos quando o parlamentar é alvo de algum processo que possa levar à perda do mandato. Foi isso que a Câmara levou em consideração para não aceitar a renúncia de Mauricinho Soares. O entendimento da procuradoria é que, mesmo que seja entregue essa renúncia, nem que fosse hoje, fosse em outro momento, mas a partir do momento que abre o processo da comissão processante, ele fica suspenso e ele só tem força depois da decisão da comissão processante. A legislação eleitoral determina que parlamentares cassados se tornam inelegíveis por oito anos. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Joinville declarou que agiu dentro da legalidade. O decreto de cassação do mandato do vereador deve ser publicado amanhã. Nós tentamos contato com a defesa dele após a definição da cassação, mas até o momento não obtivemos respostas. Márcia. Valeu, Falcão. Obrigada pelas suas informações. É claro, a gente segue atualizando toda essa história. A gente está acompanhando isso desde o início. Vereador Mauricinho, suspeito também de outra irregularidade daquela história de venda de lajotas. Lembra, Falcão, duas operações que foram deflagradas na mesma semana em Joinville? A gente está de olho e vai atualizando tudo aqui para vocês.